Muito boa tarde, meus democratas desacreditados, como é que vocês estão, tudo bem? Estamos de volta com mais um primitivo programa pânico pelas futuristas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais processado que salsicha de papelão. Hoje é dia de inteligência e sapiência neste programa. Rinha de pensadores com o doutor Enéas Carneiro e Milton Dunha. Vai lá, doutor! Olá, Emílio e invertebrados desse programa. Estou de veras furioso e até estupefato com o nível de calhordice de alguns políticos. Eu prefiro ter oxiouros do que amigo político. Viu, Samidana? Um recado para a leste. Por isso, meu pensamento do dia é o seguinte. Abre aspas, parágrafo e travessão, letra maiúscula. Você colhe o que planta. Por isso, não enterre as cagadas que você faz. Assim me despeço e lembrem-se. Meu nome é Enéas e o meu badalo tem 56 centímetros. Agora é com a mariposa adiposa que só fala de carnaval. Ai, Emílio, meu muso mesopotâmico. Estou louco para que você possa plantar a sua berinjela na minha horta fresca. Hoje estou cansadérrimo. Ultimamente engordei tanto que não consigo nem correr atrás dos meus sonhos. Mas vamos ao pensamento do dia. Prestem muita atenção. O peido sempre será um aviso e nunca um chamado. Agora fiquem com o Iemanjá. Beijinho no lombo e odoiá, minha mãe.